Eu sei que vocês gostam de coisa gratuita e eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou ensinar vocês aqui como fazer uma skin de Halloween no Oblox barato de forma gratuita aqui E vocês vão curtir bastante, ok? E ela vai ser bem rápida, lembrando que a gente tem 4 vídeos por dia, a gente posta 8 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde e 8 da noite Então não perca, beleza? Então bora pro vídeo, vai! Lembre-se, como é meio que limitado os recursos que a gente tem aqui, eu vou fazer uma skin aqui que muitas pessoas podem falar que Nossa, não tem nada a ver, mas vocês vão curtir, vocês vão curtir a skin de Halloween, vocês vão gostar bastante, é de graça e é bem fácil de fazer, beleza? Então bora lá! Primeira coisa que vocês tem que fazer é acessar o seu avatar, eu tô com uma skin aqui que é sem Robux nenhum, ó, tô sem skin... Ah, sem Robux nenhum, beleza? O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou vir aqui em corpo, né, gente? Vamos em corpo e vamos mudar tudo Eu vou tirar primeiro o cabelo, vou ir tirando o... Vou colocar esse rosto aqui, ó, feliz, ok, né? Quer dizer, eu vou tirar aqui, eu vou tirar esses braços, ok, ó? Vou vir aqui, vou tirar a perna, ok? Vou tirar a perna esquerda e vou tirar o tronco, beleza? Depois eu vim aqui, tô de pele e vou colocar totalmente preto, ok? Totalmente a pessoa aqui, beleza, ó, tá totalmente escuro, ó, vamos lá Eu vou tirando aqui a camisa, ok? E vou tirando a calça, né, pronto Não, peraí, eu acho que eu vou deixar... Hum, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia Vou colocar essa jaqueta aqui, ó, não, 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 eu tinha uma ideia melhor Eu vou vir aqui em calça e vou colocar esse daqui, ó, rins preto com sapato, ok, beleza, tá assim, né? Vou vir aqui em cabeças, né? Vamos vir aqui em cabeças e vou colocar essa aqui amparada, ok? Ok? Beleza, por enquanto a primeira parte já está totalmente pronta, ok? Segunda parte, você vem aqui no Google e pesquisa rosto assustador PNG, ok? Tem que ser PNG com esse fundinho aqui, ó, beleza? Ok? Cuidados com os PNG falsos, beleza? Você faz um download aqui, qualquer rosto, gente, qualquer rosto, pode ser até rosto de palhaço, qualquer coisa, meu amigo Mas tem que ser assustador, baixa o que você quiser aí, portanto que seja assustador, né? Beleza, vamos nessa, você faz o download e vamos para a próxima etapa Agora vocês vão fazer o upload dessa terchirt, ok? Vocês vão vir em criar e vocês vão vir em terchirt, ok? Então vocês vão fazer o upload do que vocês escolheram, né? Que eu escolhi aqui um rosto assustador, ok? A gente agora vai fazer o upload, vou colocar aqui como pãozinho E agora a gente vai fazer o upload, ok? Ok? Agora a gente espera aqui Já fez o upload, vocês estão vendo, né? Ok? Agora a gente vai esperar para essa terchirt carregar Terminei de fazer o upload aqui e o resultado foi esse daqui, meus amigos Olha que negócio estranhaço Dá até para falar agora que é um hacker, ok? Beleza, então é basicamente isso Dá para fazer outras criatividades aqui, beleza? Eu posso até trazer uma parte 2 aí do que fazer O problema é que esse aqui, meu amigo, foi resolvido em 5 minutos, ok? Em menos de 5 minutos a gente conseguiu fazer este avatar aqui, esse lindo avatar, beleza? Então, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final Valeu, tamo junto, valeu, falou e fui Até mais, tchau!